Eu sou a filha da chiquita bacana Nunca em armadilha Me distribuo banana com os animais Na minha ilha Que maravilha Eu transo toda sem perder o tempo E a quadrilha toda grita Viva filha da chiquita Entrei pra alguém nesse iteration Eu sou a filha da chiquita bacana Nunca entro em cama Porque sou família demais Puxei a mamãe Não caio em armadilha E distribuo banana com os animais Na minha ilha Que maravilha Eu transo toda sem perder o tempo E a quadrilha toda grita Viva filha da chiquita Entrei pra alguém nesse iteration Não se perca de mim Não se esqueça de mim Não desapareça A chuva tá caindo E quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado Eu sei que o meu que é roubo molhado E vamos embora a ladeira Abaixo Acho Cacho Vá Ajuda a gente a se ver Venha beijar Deixa Beijar Seja O que Deus quiser A gente se embala Se embora Se fora Se para Na porta da igreja A gente se ora Se beija Se mora Se chuva Se o óleo Se beija A gente se fala Se mora Se mora Se fora Na porta da igreja A gente se olha Se beija Se mora Se chuva Se o óleo Se beija